Olá galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal a gente vai continuar programando para microcontroladores PIC vamos responder uma das dúvidas de um dos inscritos aqui sobre o Mac 7219 ele quer saber como habilitar o display matricial 8x8 ok bom essa biblioteca que eu usei também não tem essa função a gente vai utilizar uma outra eu vou fazer agora para o pessoal fazer também ok se eu montar aqui utilizar o 16F628A vamos utilizar aqui o display matrix 8x8 pegar aqui um na cor verde deixa ele aí vou pegar o Mac 7219 e um botãozinho bom vou deixar o código já montado para a gente ganhar tempo vizinha aqui o CI o Max temos as linhas dele de A até G o DP é o primeiro pino o A o segundo o B o C o D e assim por diante e aqui do outro lado a mesma coisa a gente gente tem o digi zero o um o dois três o quatro cinco seis e o sete ok coloquei aqui nessa ordem se ele ficar ao contrário é só você girar o display né para poder funcionar a gente vai utilizar uma nova biblioteca o nome dela é Mac 7219.c vou mostrar como ela é aqui vou deixar no link da descrição do vídeo pessoal baixar ela é bem legal tem aqui os caracteres né tudo montadinho pessoal pode montar em casa também mas já tá pronto né essa biblioteca tem bastante coisa mas ela não tem muita informação então o pessoal vai ter que pesquisar aí nela ok vamos criar um projeto aqui do zero vou criar um source só vou salvar aqui dentro de uma pasta aqui dentro vou chamar de matrix ponto C belezinha vamos criar aqui o nosso projeto utilizando o arquivo que a gente acabou de criar e aqui eu escolho o microcontrolador 16F628A belezinha prontinho vamos adicionar nossa biblioteca principal para o microcontrolador 16F628A.h vamos utilizar o delay vamos setar o clock do nosso microcontrolador para um megahertz vamos definir também os pinos de conexão do Mac 7219 que vão ser o data o load e o clock o clock belezinha belezinha vamos dar uma olhada para ver como tá né deem ra2 load ra1 e o clock ra0 beleza eu vou inverter aqui para ficar na ordem tá chovendo né o clock vai no pino 0 load vai no pino 1 e data no pino 2 como a gente viu lá beleza beleza você pode trocar ordem lá desde que você troque aqui também não tem problema vamos incluir a nossa biblioteca mac 7219 ponto C e criar nossa função principal o nosso main beleza vamos iniciar o nosso display display underline init 0 eu tô desativando do codificador 1 eu ativo tem que estar desativado para funcionar no display matricial vou criar um vetorzinho aqui para a gente poder guardar um número de caracteres ele é de tipo unsign porque não tem e sign é sinal então ele não pode ter sinal né são valores que não pode ter sinal um vetorzinho de 10 caracteres para guardar números de 0 a 9 belezinha e para a gente poder exibir alguma coisa vamos utilizar a função display underline char eu posso colocar o valor direto aqui né em char vai funcionar do mesmo jeito colocar o número 5 vou fazer um teste para ver ah tem um erro aqui eu já até sei o que é coloquei o a ali do 628a de minúsculo então vou ter que criar tudo de novo bacaninha já voltei salvamos vamos ali dentro do microcontrolador e pegar o endereço do nosso arquivo x agora é só testar e tá aí o valorzinho 5 como eu deixei lá bacana bom agora eu vou pedir para ele ler todas as posições do meu vetor trocar esse número aqui pelo vetor se eu colocar o número 3 por exemplo é a terceira posição do vetor ele vai pegar ali o número 3 para mim vamos testar para ver joia joia funcionou aí simples né então vamos fazer a leitura de todos os números vou colocar tudo dentro de um laço for ele vai contar de 0 até o número máximo ali então é de 0 a 9 vai dar 10 itens e mais mais bom para a gente poder ver item por item a gente tem que colocar um delay né ele vai exibir um vai parar vai exibir outro vai mostrar e assim por diante então vou colocar um delay de meio segundo fecha aqui a chavinha trocar aqui valor fixo pela variável i ela vai estar contando de 0 a 9 e vamos fazer um teste joia joia está contando aí só que quando chega no 9 ele para né porque a gente não colocou um laço de repetição só um contador é simples eu vou colocar aqui um while deixar ele ativado true e como é uma instrução só eu não preciso pôr entre chaves beleza só executar vou testar de novo belezinha está contando aí quando ele chegar no último número no 9 ele volta para o 0 e vai repetindo porque está dentro de um laço né joia joia beleza vou criar mais um vetor aqui igual né unsign char para a gente guardar letras se bem que aqueles valores numéricos ali eles são letras né eles são então como char sempre que tiver uma aspa simples ele achar aqui eu vou colocar dez letras também usar a variável l até o j que a gente coloca aqui eu tenho que pôr vírgula belezinha só trocar aqui o ele pelo l e testar e c d joia joia aqui ele começa a repetir porque ele está dentro de um laço while né bacaninha bom agora eu vou criar mais uma vou utilizar para as letras maiúsculas dá para a gente fazer só com uma variável só contando né fazendo cálculos aí para o char mas vamos deixar assim mesmo fechar isso para uma próxima aula aí são as mesmas letras só que de maiúsculas beleza utilizei a variável l agora sim eu tenho que colocar entre chaves porque é mais de uma instrução eu vou copiar aqui né ele vai contar as dez primeiras as dez seguintes e as últimas eu não posso declarar a variável i dentro do escopo mais de uma vez nesse programa aqui né é só remover o int aqui eu distribuo as variáveis e vamos testar bom ele gerou um erro para mim aqui é bom para a gente ver ele está dizendo que a variável declarada já existe né ela já existe nesse escopo provavelmente é o l né já está até marcando ali ou seja alguns desses includes dessas funções ou o próprio programa já está usando a variável l não devia acontecer né mas está acontecendo então vamos trocar aqui pelo m colocar de minúsculo para não ter erro parece que vai funcionar agora belezinha está contando os números de 0 a 9 já a joia contando as letras minúsculas até j e agora as letras maiúsculas né até j quando terminar ele recomeça tudo novamente simplesmente simples simples né é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido não esqueçam de dar um like aí quem gostou e até a próxima com mais programação ok valeu galera tchau 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 tchau